Música Hoje é dia 3 de março de 2017 Eu trouxe a Denise Eu trouxe o Isaac pra Denise tirar foto Tá desmaiado Lindão Hoje ele tá fazendo duas semanas bem certinho Eu até tirei a roupinha de baixo já antes Vai ficar mais fácil É grande a mão dele, né? Ele é muito grande O cabelinho dele fica espetado Meu amor, o cabelo Meu amor, você é um gatinho O pezinho dele Eles são tão pequenininhos, né, minha menina? Uhum Epa São tão bonzinhos Então Você tem chupeta ou não? Não Tem o da Maria O que é que eu pego da Maria? Tem uma Tem uma outra Aqui, ó Pra quem acha que tirar foto de neném É fácil Né, minha menina? Acho que tem o quê? Acho que já tem uns 20 minutos que eu tô aqui, né? É E olha o que ele acabou de fazer Você veio lá de Norte Plêmio Eu vi ele carimbar A coberta A coberta da titia Ai, minha menina Meu Deus Música Carimbou Tudo Titia Oi, amor Tá trabalhando com a mamãe, tá? Lentona Ela pega o brinquedinho e ela morde E ela não tem nem 3 meses Aperta pra caraca Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí É, velho. Olha que coisa mais rica do mundo. Meu Deus, eu vou colocar o caminho dele dentro de casa. Acho que é do caminho de casa. Eu vou colocar o caminho dele. Que amor... E a Mariáli, ajudando a mamãe, lindona. Ai meu Deus, mas é muito gostoso. O Lucas tá aqui, olhando o vídeozinho celular, filmezinho, meu pai tá aqui. E acabou o filme, duvido de Deus. Eu também tô aqui. Minha mãe. Que lindo, né mãe? Ai meu Deus. Que que é assim? Ai meu Deus. Que que é assim? Tchau. O que? Ai meu Deus. Tchau. 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 O moço O moço das fotos A gente tá indo agora É mamar? É mamar Tá com fome, amor Tô com fome, gente Tô com fome Essa tia tem mamar e não me dá mamar Mas o leite não é o meu O gosto não é da minha mãe Não vem com tanto amor assim Lindona Depois eu boto as fotos Quando você me dá as fotos, você bota no final Já vou separar e editar Sensos De nada O else A gente vai falar isso nos vídeos Sensos, como entende, né? Não dá pra contar histórias Oi, guarda a brava Que ganha Então vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau